O Museu Nacional Grão Vasco em Viseu comemora este ano o seu centenário. O programa vai prolongar-se por todo o ano e foi apresentado na presença do Ministro da Cultura. O trabalho que tem vindo a ser feito aqui em Viseu no plano cultural é um trabalho da maior relevância nacional que afirma Viseu e se dá-me uma particular satisfação por se tratar de uma cidade do interior com a relevância histórica que o Museu tem desde sempre como um grande foco de relevância cultural nacional e com reflexos internacionais. O país está cheio de estrangeiros que nos visitam e o Museu está também a beneficiar desse apoio e muito graças ao mérito do trabalho cultural que tem sido conduzido. E para que me pedirem aqui publicamente que a necessária e mais que provável reprogramação participada do Portugal 2020 passe por o reforço da política cultural e também do património histórico. Acho que ficou um bocado à verdade da programação e tenho dito a alta voz nos últimos dois anos que espero que possamos aqui inverter caminho. Assim como o reforço da política cultural e do património numa ótica territorial e fora dos espartilhos cegos do mapeamento da Administração Central, os territórios também têm sempre a sua palavra a dizer e têm o seu recurso de afirmação que não tem que ser igual em todos. Tem que haver elementos de intercessão que têm que ser respeitados. E o Museu teria especialmente a ganhar com essa visão. Portanto, a cultura e o património devem ser um eixo fundamental da política do desenvolvimento do jornal. Para mim o João Vasco sempre foi o Museu Nacional. Recebeu o Estatuto no ano passado, mas já o era. Porque na verdade é um espólio que em termos das performances artísticas tradicionais da pintura tem de melhor que há da pintura portuguesa. Portanto, dentro daquilo que é o acervo nacional, aqui teve origem a pintura do Grão Vasco e aqui tem um recheio que justifica plenamente a classificação, independentemente, de outros elementos de apoderação técnica que os expertos saberão fazer. A salvaguarda aqui prende-se unica exclusivamente com o facto que já falamos com o Sr. Ministro, que tem a ver com a questão da conjuntura atual que vivemos e que nos levanta um constrangimento de natureza orçamental. Como sabem, o orçamento do Estado ainda não está aprovado, está em fase de construção. Isso, de facto, traz-nos uma dilação temporal forte, que nos condiciona e, portanto, a programação tem de ser toda ela entendida, com a reserva, exatamente, desta circunstância especial que depois, evidentemente, do foro e da natureza mais nobre que é a política, mas que depois se traduz, obviamente, naquilo que é o trabalho de um serviço da administração, neste caso é um serviço cultural como é o nosso. Museu Grão Vasco em festa durante o ano para comemorar 100 anos.